O que é a União? 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 ser. Cada pessoa é diferente. Não existem duas pessoas iguais. Não existe. Deus criou cada um como se fosse uma forma única. Não existe uma forma para todo mundo. Mesmo em volta, em manhã, não é igual a você. É você, sua irmã e seu irmão. Então, cada um respeitando um ao outro, ajudando um ao outro, poderá ir. É uma segunda palavra esse. O respeito um ao outro. E o terceiro é excluir. Tirar da vida de você, Souturavide, se chegarem a realmente realizar o matrimônio. Tirar tudo que não edifica o bem da família. Tudo. Pois é, tudo que vir para trabalhar toda forma. E deixar apenas o que ajuda a vocês. Pois é, os amigos. Os amigos, aqueles aqueles que ebrem só com má intenção, focam. As coisas que não edifiquem uma família que está, como vocês, pessoas de igreja, não podem fazer parte. Assim, vocês poderão enfrentar muitas dificuldades. igreja. E nesse tempo que eu tenho em casa, eu celebrei uma vez 75 anos de um casal. Que coisa difícil se celebrar 75 anos de um casal. Os dois filhos, né? E ele estava já 90 e pouco, ela também e a idade seria antes. Enquanto terminou, o velho tem que que era assim, ainda lúcida, né? Ô dona Maria, conta pra nós o que é que foram 75 anos juntos. Ela olhou o rei, deu uma risada e o caralho disse assim, olha, eu nem vi. Passou o que eu nem vi. Aí eu falei, mas por quê? Passou o que é um rabo. Ela disse, não, porque simplesmente a gente desejava. Só por isso. Olha o que nós mudou. Não, simplesmente desejava. Então, o que passou e não viva? Ou assim, a pessoa se ela passasse 75 anos que a gente põe a outra coisa? Ela ia chorar desde o primeiro dia, não? Então, isso. Tá bom, vai engançar o mundo. Eu danço as três palavras pra vocês. O amor, o respeito, o amor e para me tirar da vida de você. Vendo agora, já tem que começar a ter, o casamento começa agora, que é agora, a tua licença da vida. Não vou conhecer o amor, não vou descer, ninguém faz o projeto de uma casa começando muito imediato. Se começa pelo amor, não vou descer, não é? Então, agora, eu tenho que vocês alicerçarem a vida. Louvado, seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, seja louvado. Vamos fazer as peças e a cada péssimo e a cada péssimo vocês responderão. Senhor, santificai a família. Vamos dizer. Senhor, santificai a família. Envoquemos com confiança a Deus Pai que amou os homens a ponto de transformá-los em filhos seus em Cristo e apontá-los do mundo como testemunha do amor e ligamos. Senhor, santificai a família. Senhor, nosso Pai, que quisesse que fossem vossos verdadeiros filhos e irmãos entre Cristo edificados pelo amor e sigo a família. Senhor, santificai a família. Senhor, nosso Pai, que quisesse aos homens suas exigências do vosso amor para receber ínguas em conta e financiar. Senhor, santificai a família. Senhor, nosso Pai, que unísse o homem à mulher no amor e sigo para que a família assim constituída transporte de alegria nos filmes. Senhor, santificai a família. Senhor, nosso Pai, que quisesse do avô e dos esposos na plenitude do sacramento do matrimônio a figura mística da oração pastoral pela qual fiz o vosso filho a boa igreja derramando o santo sangue e vos entregou. Senhor, santificai a família. Senhor, nosso Pai, que chamasse de licitação para o meu favor capaz de transformar-nos em meio de uma família cristã com só o coração e uma só. Senhor, santificai a família. Vindo Espírito do Santo e os teus corações dos vossos céus e acendei deles o fogo do vosso amor. Inicarei o vosso Espírito de tudo que seja criado e renovareis a paz na terra. Ó Deus, que instruis os corações dos vossos céus com a luz do Espírito Santo, faz entrepensemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Deus Pai, meu nome, abençoe essas alianças para o Filho Espírito Santo. Amém. Amém. esse mantenimento que vocês vão colocar todas as alianças manifestando assim este amor de vocês. que vocês vão com o Filho Não, mas se não o pai não fala. É um dia muito importante hoje para mim, mas o ano daquela aberta só de hoje dois dias que o colocado vai ser a minha vida. Não, já trago a bola maquiagem. Não, 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 não. Agradeço a presença de todos os amigos, a família, a terra, a minha família, por estar com o governo amigo nesse dia tão especial para mim. E queria dizer para ela, assim, você vai fazer feliz. Responde, Gabi! Agradeço a presença de todos os amigos. Agradeço a presença de todos que estão, assim, ao nosso lado a todo momento. Nós estamos muito felizes, é uma nova fase que se inicia e nós lutamos com as orações de todos. E quero dizer que te amo muito e muito feliz. Agradeço a presença. Agradeço a presença de todos os amigos. Agradeço a presença de todos os amigos. Agradeço a presença de todos os amigos. Agradeço a presença. Agradeço a presença. Agradeço a presença de todos os amigos. 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 Obrigado. Para fora a chuva cai, o negro vem muito, as minhas águas você veio enxugar, meu coração não pode esconder que eu cheguei. Para dar você perto de mim, poder te dizer que eu sempre te amei, o sonho que nós realizamos o nosso amor. Para dar você perto de mim, poder te amei. Para dar você perto de mim, poder te amei. Para dar você perto de mim, poder te amei. Para dar você perto de mim, poder te amei. Para dar você perto de mim, poder te amei. Para dar você perto de mim. Para dar você perto de mim, poder te amei. Para dar você perto de mim, poder te amei. Para dar você perto de mim, poder te amei. Para dar você perto de mim, poder te amei. Para dar você perto de mim, poder te amei. Para dar você perto de mim, poder te amei. Para dar você perto de mim, poder te amei. Para dar você perto de mim, poder te amei. Para dar você perto de mim, poder te amei. Para dar você perto de mim, poder te amei. Para dar você perto de mim, poder te amei.